Fala pessoal, estamos com esse criuzinho aqui e estava acontecendo uma coisa assim, o cliente me ligava e falava Alessandro, o carro não quer pegar, aí chegava lá, o carro pegava na primeira, o carro vinha para cá, a gente procurava e não aparecia nada no scanner, e aí a gente foi descobrir, bem simples, bem simples mesmo, era um mau contatozinho que estava dando, no sensor de rotação, tá pessoal? Então, hora pegava, hora não pegava, quando eu chegava lá para ver o carro funcionava e assim, quando você vai ver um carro se ele pega ou se ele não pega, ele só não pega por duas situações, até três, um problema mecânico sei lá, o motor quebrou, mas ou por alimentação de combustível ou por falta de faísca então, a primeira coisa que você vai ver, puxa um cabo aqui, pega uma chave de fenda, vê se tem faísca o pessoal não gosta muito de falar que é perigoso, mas vê se tem uma faísca, se tem faísca, você já sabe que a ignição está boa que deve ser alimentação, dá uma olhada se está ligando a bomba, se está puçando os bicos, tá? então, geralmente, quando você vai ver se um carro pega, porque o carro não está pegando ou ele não está alimentando com combustível, ou ele não está gerando a faísca no caso desse, era isso daqui, você consegue trocar, ele é bem facinho ele vai aqui embaixo, deixa eu ligar aqui a lanterna ele vai ali, ó tá vendo ali? é dois parafusinhos 10 tá bom? dez dois parafusinhos chave 10 tá bom? e você faz a substituição tá ok? então, o problema desse clio aqui, que a hora pegava, a hora não pegava sensor de rotação não vai comprar a peça à toa, tem a certeza, vê se realmente não está gerando a faísca quando ele dá problema, a bomba liga mas o carro não pega, não gera faísca tá bom, pessoal? o clio não pega esse probleminha aí, ó valeu! então, vamos lá, 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 Obrigado.